Fala torcida palmeirense, seja um apoiador do canal Verdão Campeão e concorra a uma camisa oficial todo final de mês aqui no canal Verdão Campeão Você apoia o canal Verdão Campeão por 10 reais e ainda concorre uma camisa oficial Número do Pix e o número do WhatsApp é o mesmo número do Pix Você faz o Pix de 10 reais e manda o comprovante aí no WhatsApp do canal para eu poder anotar o seu nome e você está concorrendo uma camisa oficial do Palmeiras Lembrando que o sorteio será no Instagram porque aqui no YouTube não pode meus amigos palmeirense Então seja um apoiador, você que gosta e apoia o canal Verdão Campeão Tamo junto e é nóis Fala torcida palmeirense, torcida que canta e vibra a melhor do Brasil Quem tem mais tem 10, quem não tem, corra atrás Galera palmeirense, está começando mais um programa das 7 horas da manhã Onde o torcedor palmeirense tem voz e vez aqui no canal Galera palmeirense, bom dia para vocês, uma ótima segunda-feira E que Deus abençoe cada um de vocês nesse novo dia Galera palmeirense, no começo desse vídeo eu já peço para a galera deixar o seu like aí por favor E o seu comentário que ajuda muito o crescimento aqui do canal Verdão Campeão E vire apoiador que o sorteio da camisa será nesta sexta-feira O sorteio de uma camisa oficial do nosso grandioso Palmeiras desse ano, meus amigos palmeirense No começo desse vídeo eu coloquei aqui o pix embaixo e o número da conta em cima Para o torcedor que quer virar apoiador do canal Verdão Campeão Mas não tem pix que muitos perguntaram Já não tenho pix, qual é o número da conta? Então já coloquei aí no começo do vídeo, meus amigos palmeirense Então vire apoiador do canal Verdão Campeão E aí, meus amigos palmeirense Após uma grande vitória no último sábado 3x0 Fora o baile em cima, dois gambá Como é que vocês estão, meus amigos palmeirense? Tá tirando onda com os gambá? Tá difícil achar um gambá na sua rua, no seu bairro Nas redes sociais, no WhatsApp Tá difícil pra caramba, hein? Tá tudo caladinho Todo mundo escondido, meus amigos palmeirense Chupa gambá A vitória 3x0 ainda foi pouco, meus amigos palmeirense Então, meus amigos palmeirense Após uma grande vitória em cima dos gambá Na noite de ontem, a gente teve uma péssima notícia Sobre o volante Jailson, meus amigos palmeirense Que sofreu uma lesão no joelho direito Durante a atividade no estreitamento do Palmeiras E foi constatado o rompimento do ligamento cruzado E o jogador vai passar por uma cirurgia No dia de hoje, meus amigos palmeirense Então, eu quero desejar Força, força Jailson Que Deus abençoe essa sua cirurgia Que possa dar tudo certo E que você possa voltar o mais rápido possível Sabendo que o tempo de recuperação pode acontecer De quatro a seis meses, meus amigos palmeirense E o jogador aí pode perder essa temporada inteira Meus amigos palmeirense Então, a gente fica muito triste Porque era um jogador que vinha jogando bem Que vinha ajudando muito esse meio de campo do Palmeiras Mas e agora, daqui pra frente A diretoria do Palmeiras vai fazer o que? Meus amigos palmeirense Na minha opinião, tem duas soluções Ou subir o garoto Fabinho Da base do Palmeiras Ou fazer uma contratação urgente aí Para substituir o Jailson, meus amigos palmeirense Mas quero saber a sua opinião Subir o Fabinho ou contratar mais um volante Meus amigos palmeirense Porque lesão de Jailson é muito rim para o Palmeiras Elenco que já é curto Não terá mais um volante por toda a temporada Praticamente vai perder a temporada inteira Lembrando que o time de Abel Ferreira É o que possui o menor elenco da Série A A fase é excelente Mas a diretoria precisa fortalecer O elenco do Palmeiras Na próxima janela, meus amigos palmeirense Então, Leila Pereira Agora não é mais hora de economizar É hora de abrir os cofres do Palmeiras E contratar A informação que o Palmeiras quer contratar De três a quatro jogadores Então, três jogadores importantes Para fortalecer o elenco do Palmeiras E a quarta, mais um volante Meus amigos palmeirense É isso que essa diretoria do Palmeiras Tem que fazer na janela Que vai abrir em julho Meus amigos palmeirense Mas quero saber a opinião Do torcedor palmeirense Então, vamos para as informações Do nosso grandioso Palmeiras Sem folga, Palmeiras se reapresenta Após vitória no derby E muda foco para a Libertadores Amanhã de domingo foi de trabalho Para os jogadores do Palmeiras Hora depois de vencer o clássico Contra o Corinthians Pelo campeonato brasileiro O elenco alviverde se reapresentou Na academia de futebol Já com foco na disputa da Libertadores Os titulares na vitória Por três a zero contra o Corinthians Permaneceram na parte interna do CT Para uma atividade de recuperação física Quem não participou de pelo menos Quarenta e cinco minutos No derby disputado na Arena Barueri Foi a campo para um treino coletivo Completado por jogadores do Sub-20 O Wesley, agora com cem jogos pelo Palmeiras Comemorou a marca e comentou Sobre os próximos compromissos Da equipe alviverde na temporada O Wesley falou o seguinte O dia foi bem especial Completei cem jogos com a camisa do Palmeiras Comemoramos o aniversário da minha esposa E ainda uma vitória maravilhosa Em cima do nosso maior rival O objetivo na Libertadores É terminar com a melhor campanha Na primeira fase E ter a vantagem de disputar jogos na nossa casa Sabemos que a força da nossa casa Ganha jogos Então pode ser muito importante Vamos trabalhar e chegar bem Para fazer um jogo difícil Como vai ser no Equador Conquistar os três pontos E manter os 100% de aproveitamento Disse o atacante Que pode receber uma nova oportunidade No time titular Na próxima quarta-feira O grupo comandado por Abel Ferreira Trabalha novamente na Academia de Futebol Na manhã desta segunda-feira Data da viagem da delegação palmeirense Para Guayaquil Guayaquil, perdão aí Meus amigos palmeirense Atividade de terça-feira Será na cidade equatoriana Meus amigos palmeirense Por causa da sequência de jogos A comissão técnica palmeirense Pode decidir por preservar Alguns titulares Nos outros dois jogos Do torneio sul-americano A decisão também Foi por rodar o elenco A partida entre Palmeiras e Emelec Será disputada na quarta-feira Às 21h No estádio do Emelec O Palmeiras lidera o grupo A Com 100% de aproveitamento E duas goleadas por 4x0 E 8x1 Meus amigos palmeirense Então é hora de virar a chavinha E focar aí na Libertadores Que é muito importante Essa vitória nessa quarta-feira Na minha opinião Se o Palmeiras ganhar Essa partida de quarta-feira Eu acho que o Palmeiras Já vai estar Tranquilamente classificado Para as oitavas de finais Meus amigos palmeirense Então é muito importante Ganhar essa partida De quarta-feira E manter a sequência de vitória Meus amigos palmeirense Provavelmente o Palmeiras Deve jogar contra o Emelec Com um time misto Meus amigos palmeirense E no campeonato brasileiro Os próximos 4 jogos do Palmeiras Teremos 2 jogos seguidos Dentro de casa Palmeiras e Fluminense E Palmeiras e Red Bull Bragantino Depois 2 jogos fora de casa Juventude e Palmeiras E o clássico Santos e Palmeiras Meus amigos palmeirense Então repetindo Os 4 jogos do Palmeiras Fluminense e Red Bull Dentro do Allianz Parque Juventude e Santos Fora de casa Na minha opinião Dá para ganhar esses 4 jogos Meus amigos palmeirense Ou no mínimo Ou no mínimo 3 vitórias seguidas Contra Fluminense e Red Bull Bragantino e Juventude E um empate contra o Santos No mínimo isso Meus amigos palmeirense Mas quero saber A sua opinião Que é muito importante Aqui no canal Verdão Campeão Então Como é de costume Aqui no canal Verdão Campeão Já vamos ouvir A voz do torcedor Que tem voz e vez Aqui no canal E o primeiro áudio de hoje É o torcedor Alessandro Costa Vamos ouvir Hoje Dá um espetáculo Lá no seu canal Fala sim Será que o Palmeiras Não tem olheiro Ora Palmeiras não consegue Contratar ninguém Que tem Que joga com intensidade Ora A gente que é torcedor Que a gente assiste Vários jogos Aí Ora Tem Racing Da Argentina Tem vários times Lá Que tem vários jogadores Então Palmeiras não perdeu Lá para aquele Ano passado Para aquele De defesa e justiça Teram um suador No Palmeiras No trabalho Será que não tem Nenhum jogador De lá Que pode aproveitar O que mais Ora Tem tantos Times argentino Time uruguaio Uruguaio Que os uruguaio Tem raça Será que não tem Pelo menos Uns dois jogadores Uruguaio Ora Veio Vinha Veio Piqueires Para o Palmeiras Será que não tem Uns dois jogadores Lá no Uruguai Que podem vir Para o Palmeiras Vigar a bola Pelo menos Para banco Olha o Atlético Paranaense Lá o Teranzo Joga bem Ora O Palmeiras Perdeu o Teranzo Para o Atlético Paraná Então O que eu falo O Palmeiras Tinha que trazer Pelo menos Uns seis jogadores Sete Para corpar o time Porque Não vai aguentar Mandou Patrinho de Paula Embora Agora vai ter que Pôr o Gabriel Menino Mandou o Renan Para o Pregantino Está muito enxuto Está com O Luan machucado Jogada usada No Palmeiras Vai machucar Vai tudo estourar Não vai aguentar Jogar Cada três dias Não vai aguentar Vai ter que subir Os quatro Cinco Jogador da base Jogador da base Você sabe que Não rendem De imediato não Valeu meu amigo Palmeirense Alessandro Costa Um grande abraço Para você Meu amigo Palmeirense E a coletiva Do Abel Ferreira Após a vitória Contra os Gambá Ele falou muito Isso De lesões Que ele não sabe O que vai acontecer Daqui para frente Por conta do calendário Que é muito pouco Tempo de recuperação De cada partida De uma para outra Meus amigos Palmeirense Infelizmente Aconteceu isso Com Jailson Eu concordo Com você O futebol Sul-americano Se olhar direitinho Dá para encontrar Jogadores Ótimos jogadores Para jogar No Palmeiras Meu amigo Alessandro Costa Terá que reforçar Terá que aumentar Esse elenco Do Palmeiras Já que é o menor Elenco Da Série A Meus amigos Palmeirense Então Leila Pereira Estamos de olho Em você Comece a agir Com o Anderson Barros Que é fraquinho 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 Meus amigos Palmeirense Mas Vamos cobrar Aqui no canal Verdão Campeão Vocês sabem Que podem contar Comigo Para a gente fazer Essa cobrança Meus amigos Palmeirense Então Muito obrigado Meu amigo Alessandro Costa Tamo junto E é nóis E vamos para o próximo áudio É o torcedor Wilson de Londrina Vamos ouvir Oi Jean Boa tarde É o Wilson aqui De Londrina Viu Vou falar para você Os gambá Está ferrado Cara E eles Com aquela cocheira Véia deles Só tem cavalo Véio E você sabe Cavalo Véio É 30 minutos Só Depois de 30 minutos Ele descansa Não dá nada Vai levar um passeio Do Boca Júnior Aqui lá Não vai classificar Vai ficar de fora Na primeira fase Mas rapaz A minha alegria É ver o gambá perder Eu fico mais contente Quando o gambá perde Do que quando o Palmeira ganha É Eu sou um antigambaense Eu quero ver Que os gambás se ferrem Valeu meu amigo Wilson de Londrina Um grande abraço Para você Realmente é muito bom Quando os gambá perdem E eles vão levar Fumo amanhã Do Boca Se perder amanhã Ele se complica muito Para poder se classificar Na primeira fase Da Libertadores Meus amigos palmeirense Então Vamos secar os gambá Amanhã E é muito bom E eu confesso E eu confesso para vocês Que eu vou fazer Ainda esse ano Um canal Antigambá E antimulambo Para meter o pau Nesses dois clubes Para a gente Zoar Para a gente Rir bastante Toda vez que esse time Perder Eu vou postar vídeo No canal Toda vez que aparecer Uma notícia Ruim Do Flamengo Ou dos gambá Eu vou gravar vídeo Nesse canal E eu conto com a presença De vocês Para poder Se inscrever Nesse novo canal Que vai sair em breve Meus amigos palmeirense Então Meu amigo Wilson de Londrina Grande abraço Para você Vamos lá Para o próximo áudio É o Walter Silva Vamos ouvir Bom dia Jean Tudo bom? Que é Walter Dizia para na Rondônia Estou sempre ligado No canal Eu vou mandar o Pix Para você Para participar Do sorteio da camisa Eu te mando Comprovante Por aqui Roda o meu áudio Por favor O vinho era bom Rapaz Mas esse piqueireis Esse cara joga demais Piqueireis Você está louco Tinha que ganhar o bife Dobrado Valeu aí Meu amigo Walter Silva Um grande abraço Para você Meu amigo palmeirense Faz o Pix E manda o print Aí no WhatsApp Do canal Verdão Campeão Muito obrigado Meu amigo palmeirense Olha aí Na opinião Do Walter Silva O Joaquim Piqueireis É melhor Do que o Vina Meus amigos palmeirense Na minha opinião Não Na minha opinião O Vinha Era mais lateral Atacava muito melhor Do que o Joaquim Piqueireis Joaquim Piqueireis Parece ser melhor Na parte defensiva Agora quando O Matias Vinha Subia Na minha opinião Ele é muito mais jogador Mais respeito De mais Sua opinião Meu amigo Walter Silva Grande abraço Para você E muito obrigado Nosso Palmeiras Amassou os gambá Aí sim Tamo junto Jean Um grande abraço Seu canal é 10 Meu amigo O que poderia ter sido Quatro Cinco Seis Tranquilamente Meus amigos palmeirense Meu amigo Paulinho Do Japão Muito obrigado Por poder mandar O seu áudio Espero que você possa Mandar muitos áudios Mandando a sua opinião Aqui no canal Verdão Campeão Vamos lá para o último Áudio de hoje É ele Raimundo Bolo Doido Da Bahia Vamos ouvir Bom dia Jean Como é que você está Você está bem? Aqui quem fala É Raimundo Bolo Doido Da Bahia Jean Jean Eu curto Eu vejo o seu canal Todos os dias Jean Parabéns Para o seu canal Só que eu mando o áudio E você ainda não viu Jean Espero que você bote Esse áudio Para me escutar Jean Jean Rapaz Que massacre Foi esse Do Verdão Em cima da 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 gambazada Rapaz Eu gritava Dentro de casa Era feito louco Caramba E Marco Rocha Cadê o Agé Guedes Não fez nada Em cima do Marco Rocha O Everton sumiu Do gol Porra O Everton Nem trabalhou Muito Só chegava Da zaga E voltava a bola Parabéns Para o nosso Verdão Meu amigo Raimundo Bolo Doido Da Bahia Um grande abraço Para você Meu amigo palmeirense Peço desculpa aí Por não ter visto Os seus outros áudios Mas o seu áudio Está passando aqui No dia de hoje Meu amigo palmeirense Tamo junto E é nóis E continue Mandando o seu áudio Que é muito importante Aqui no canal Verdão Campeão Às vezes demora um pouquinho Mas a gente sempre está vendo E sempre está colocando Aqui no canal Verdão Campeão Pois é O Palmeiras está de parabéns Fez uma grande partida Contra Os Gambá E a gente fica feliz Pra caramba Ganhando de 3 a 0 Do Corinthians É motivo De muita alegria Para a torcida Palmeirense E vamos que vamos Que vai ter Mais clássico No decorrer da temporada Vai ter jogo Contra o Santos Contra o São Paulo E o jogo da volta Contra Os Gambá Lá na Arena De Pirona E vamos ganhar Lá dentro também Meus amigos Palmeirense Então galera Palmeirense Comenta aí Bastante Deixe a sua opinião Que é muito bem-vinda Aqui no canal Verdão Campeão E quarta-feira Às 21h É virar a chavinha E focar agora Na Libertadores Da América Jogo fora de casa Contra o Emelec E vamos com tudo Pra ganhar A terceira vitória Seguida Na Libertadores Da América Meus amigos Palmeirense Então Um grande abraço Pra vocês Tamo junto Fica com Deus E avante Palestra